Toca o berrante por favor aqui ó, acabei de mostrar uma novilhada confinada, agora eu vou mostrar machos confinados Dá uma olhadinha nessa boiada cruzada aqui na tela Fala pra mim se não dá orgulho de fazer um programa Giro do Boi como esse aqui pessoal A gente que trabalha na picoária há 30 anos, eu me lembro muito bem do tipo de gado que era batido há 3 décadas atrás Aí de repente eu me deparo com animais não confinados Detalhe, eles foram semi-confinados Que preciosidade essa que a gente está mostrando pra todo o Brasil agora aí Diogo Então Mauro, esse aí é um companheiro nosso aí de longas datas, Zeraújo, Fazenda JJ É de ouro preto, a boiada precoce, ela deu aí de 0 a 2 bem Essa deu, passou bem de 21 na roupa né Então a boiada cruzada é verdinho, precocidade aí na tela né A gente contra as fotos aí a gente não precisa de muito argumento né Excelente qualidade Exatamente, você acertou aí na palavra viu, na frase Contra fatos não existem argumentos pessoal Boiada semi-confinada E tudo pessoal, tudo de 0 e 2 dentes Em média 22 meses acima de 21 arrobas, é isso né Diogo? Isso, esse pecuarista é muito aberto à tecnologia, bastante caprichoso, detalhista A propriedade dele tem um alto índice de produção aí anual Ele é bem, bem acima da média e muito preocupado É no feedback, pois abate de como que estava o gado, como que estava o acabamento É de parabenizar mesmo Pecuarista cabeceira, um abraço Zeraújo Toda a equipe da Fazenda JJ de ouro preto do oeste Que abateu esse lotaço de animais meio sangue a verdinha e semi-confinados Acima de 21 arrobas com média de 22 meses de idade Lembrando que o circuito Nelore de qualidade passa aí por São Miguel do Guaporé No mês de outubro, é isso Diogo? Isso mesmo, dia 6 de outubro Nós fizemos portas abertas Já tem pecuaristas que já fizeram suas inscrições Ainda tem vaga ainda Então se você tem aí um lote de Nelore Já pode ir se preparando para acabamento, para precocidade Que nós vamos ter aqui no São Miguel dia 6 de outubro O circuito Nelore Maravilha, obrigado pelas informações, pelo registro, pelo convite Um forte abraço, boa semana De Lida para Todos na região de São Miguel E é claro, em todo o estado de Rondônia Diogo, até a próxima